e 160A da Constituição do Estado para autorizar a transferência direta de recursos estaduais aos consórcios públicos. Esta presidência registra, apresenta dos seguintes deputados. Deputados Virgílio Guimarães, deputados José Reis. E deputado Zé Guilherme. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registam candidaturas para presidente, deputado Zé Guilherme. Para vice-presidente, deputado Virgílio Guimarães. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Voto no deputado José Guilherme, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Zé Reis? De acordo, senhor presidente. Deputado José Guilherme, presidente. Deputado José Guilherme também vota, deputado José Guilherme. Encerra-se a votação. Proclamo, proclamo, eleito para presidente o deputado José Guilherme. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 7º do artigo 9º do Regimento Interno, será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A eleição é para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, como vota o deputado Virgílio Guimarães? Agradecendo a indicação pelo acordo firmado, voto no deputado Virgílio Guimarães. Muito bem, deputado. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, também de acordo com o vice-presidente Virgílio Guimarães. Vota sim. Deputado Zé Guimarães, vota sim para a indicação do deputado Virgílio Guimarães. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Virgílio Guimarães. Senhores deputados, então declaro impulsado o deputado Zé Guimarães como presidente da comissão, eu na condição de declaro e, portanto, quem coube a incumbência de convocar e instalar a comissão, a quem passa a palavra, a passo em definitiva a presidência e a quem passa a palavra nesse momento. Muito obrigado, deputado. O deputado Zé Guimarães. Muito obrigado, deputado Virgílio. Registo também a presença do nobre amigo deputado Gustavo Santana. Declaro impulsado como vice-presidente o deputado Virgílio Guimarães como vice-presidente da comissão. Designação de relator. Designo como relator da matéria o deputado Virgílio Guimarães. Pergunta aos nobres deputados se alguém quer fazer o uso da palavra. Senhor presidente. Sim, deputado Virgílio. Aceito com muita honra e muita responsabilidade essa função e, inclusive, eu já na condição de relator, já apresento aqui a seguinte questão. nós teremos já no início do ano uma necessidade muito grande dos efeitos de usufruir os nossos municípios os efeitos dessa PEC. É uma questão que já se coloca há um tempo. Inclusive, no orçamento desse ano, 2020, eu, inclusive, fiz uma tentativa de colocar esse dispositivo na lei das eletrizes orçamentárias. Tal é a importância. E o deputado José Reis, com muita com muita com muita aguidade e com muita argústia, ele ele transformou em PEC para não cair daquilo que caiu antes de considerar esse dispositivo como inconstitucional. Ele está fazendo em boa hora, mas também em boa pressa. Eu acredito que, logo no início da execução orçamentária, pena que nós não tivemos essa iniciativa antes, isso tem um efeito positivo muito bom, muito importante. Parabéns, deputado José Reis, por essa iniciativa e por essa solução. Mas eu submeto aos nobres pares aqui a questão da urgência, que eu vejo como sendo importante dar uma solução que essa PEC pudesse entrar em vigor o quanto antes. E eu pretendo, portanto, submetendo aqui aos nobres pares, membros dessa comissão, nós discutimos aqui agora um cronograma o mais rápido possível para que essa lacuna seja coberta o quanto antes, que inclusive as associações supramunicipais já possam se preparar para isso, para logo no início do ano que vem nós já possamos fazer o uso de tão oportuna e tão necessária e tão justa medida de iniciativa do deputado José Reis. Muito pertinente, deputado Virgílio, as suas ponderações e eu também concordo plenamente com elas e acho que é o caminho que temos que tomar, sim. Com a palavra o deputado José Reis. Senhor presidente, José Guilherme, eu só quero mesmo parabenizar pela condução dos trabalhos, da mesma forma com esse grande relator, Virgílio Guimarães, experiente homem dessa casa e dois homens que vai poder criar um dispositivo efetivamente na prática para suprir essa deficiência que nós temos hoje, uma deficiência constitucional, já que os consórcios nada mais é do que uma extensão dos municípios, os consórcios nada mais é do que uma junção dos municípios, porém, de forma maximizada, algo que extrapola os limites da barreira dos municípios. E nós estamos aí alocando recursos no orçamento, as emendas de 77 deputados e muitas vezes tendo que aplicar, mesmo sendo um problema regional, tendo que aplicar localmente uma vez que nós não temos dispositivos para permitir a indicação dessas emendas para os consórcios. Então, parabéns, deputado José Guilherme, parabéns, deputado Vigílio Guimarães e a sábia condução dos trabalhos para uma PEC tão importante que surtirá seus efeitos nos 853 municípios, em todo o Estado de Minas Gerais e também servirá de exemplo para o Brasil. Então, todos os signatários dessa emenda, a minha gratidão, o meu agradecimento de fazer história nesse Parlamento, de fazer a contribuição efetiva do nosso mandato poder ser devolvido em meio de trabalho, em meio de resultado para cada voto que tivemos nas últimas eleições, cada voto de esperança de dias melhores. Parabéns, deputado José Guilherme, pela condução, parabéns, deputado Vigílio, por aceitar a incumbência como relator de uma importante matéria dessa Casa. Vamos juntos. Um grande abraço. Muito bem, deputado José Reis, parabéns pela proposição da matéria. Diante do que foi exposto que nós debatemos, o deputado Vigílio, que é o vice-presidente, o relator, o deputado José Reis, eu convoco uma reunião extraordinária para as 16 horas de hoje com a finalidade de apreciar o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.